O duplo etérico Arthur Powell, capítulo 17 As curas Como já dissemos, um homem de saúde robusta emite, sem cessar, emanações vitais suscetíveis de ser absorvidas por outras pessoas, cujo vigor aumentará. Essas emanações podem ainda curar pequenos incômodos, ou pelo menos, favorecer a cura. Mas como as correntes prânicas podem ser submetidas à vontade, é possível à pessoa dirigir conscientemente os fluxos de vitalidade que nela tem sua fonte e também aumentar a sua intensidade. Dirigindo-os a um paciente enfraquecido, porque seus rins não funcionam normalmente, há a probabilidade de auxiliar eficazmente o seu reestabelecimento. A vitalidade adicional transmitida pelo curador mantém em função o mecanismo físico do paciente, até que este fique bem restabelecido, para especializar o prana do qual tem necessidade. A cura de pessoas débeis por outras vigorosas pode, portanto, ser, em certos casos, determinada pela simples aproximação física. O fenômeno pode ser ou inteiramente automático e inconsciente, ou favorecido e acelerado de um modo quase limitado, por um esforço consciente. Muitas vezes se pode causar muito benefício, apenas derramando no paciente copiosas correntes de vitalidade, que vão inundar o seu organismo. O operador pode ainda dirigi-las a determinada região, que se ache em más condições. O simples aumento da circulação prânica basta para curar muitas afecções pouco graves. As moléstias nervosas denotam sempre um desequilíbrio do duplo etérico. As perturbações digestivas e a insônia não têm outra origem. As dores de cabeça, não habitualmente causadas por um estado congestivo, seja no sangue, seja do fluido vital, chamado às vezes magnetismo. Uma corrente abundante projetada pelo curador à cabeça do paciente suprime a enxaqueca, levando consigo a matéria congestionada. Estes métodos são relativamente simples e de fácil aplicação. Embora um curador hábil, principalmente se for clarividente, possa aumentar grandemente a sua eficácia. Um aperfeiçoamento deste gênero, exigindo certos conhecimentos de anatomia e fisiologia, consiste em formar um quadro mental do órgão enfermo, e depois imaginá-lo em seu estado são e normal. O pensamento enérgico modela a matéria etérica, dando-lhe a forma desejada, a qual auxiliará a natureza na construção de novos tecidos, muito mais rapidamente do que de outro modo. Um método ainda mais eficaz consiste em criar o órgão na matéria mental, e depois incorporá-lo na matéria astral, e em seguida densificá-la por meio da matéria etérica. Finalmente, deve encher-se o molde de elementos gasosos, líquidos e sólidos, utilizando-se os materiais disponíveis no corpo e tomando do exterior o que faltar. Eis um modo prático e eficaz de empreender uma cura pelo magnetismo. Ao paciente colocado em posição confortável, sentado ou deitado, recomenda-se-lhe banir tanto quanto possível toda a tensão muscular. Será melhor ainda que se instale numa poltrona de braços sólidos e lisos. O operador senta-se de lado, sobre um dos braços da poltrona, ficando um pouco mais alto do que o paciente. Com as mãos, começa então a efetuar passes sobre o corpo do doente, ou sobre a região afetada, e faz um esforço de vontade para retirar do corpo a matéria etérica congestionada ou enferma. Estes passes podem ser executados sem tocar o indivíduo, embora haja vantagem em repousar a palma da mão, suave e levemente, sobre a epiderme. Após cada passe, o operador deve tomar a precaução de expelir para longe a matéria etérica assim retirada, sem o que poderia conservá-la consigo, e logo sofreria pessoalmente os males de que libertou o paciente. Exemplificando, o operador, após suprimir a dor de um dente ou de um membro do paciente, não demora a sentir dor idêntica, no dente ou no membro correspondente. Em certos casos, se em tratamentos sucessivos, o operador negligencia em expelir a matéria etérica retirada, pode cair seriamente doente e mesmo expor-se a sofrimentos crônicos. Api Sinert cita um caso interessante. Uma senhora, após ter sido curada de reumatismo crônico, estabeleceu-se numa região da Europa, distante de onde residia um magnetizador, que morreu quatro anos mais tarde. Imediatamente, a enfermidade voltou a manifestar-se com a mesma virulência na antiga paciente. Parece que o magnetismo mórbido retirado do corpo da doente pelo operador não fora destruído, tendo permanecido durante anos na proximidade da aura do mesmo, e após a morte deste, voltou ao seu antigo centro. Basta, em geral, sacudir vivamente as mãos para o solo, afastando-as de si. O magnetismo pode ainda ser abandonado numa bacia cheia de água, tendo-se, naturalmente, o cuidado de esvaziar logo a seguir o seu conteúdo. Será recomendável, após esta primeira parte do tratamento, lavar as mãos antes de passar à seguinte, que é a parte positiva. Diz-se que é possível dirigir o magnetismo mausão para certas categorias de elementais que o utilizarão. A parábola bíblica do rebanho de porcos seria uma descrição alegórica disto. De certo, será melhor, segundo pensamos, proceder assim, a deixar o magnetismo doentio perto da aura de quem efetuar a cura, ou de outras pessoas que se encontrem nas proximidades. Uma variante de tratamento que é particularmente útil nos casos de congestão local, consiste em colocar as mãos em cada lado da região enferma e fazer passar, da mão direita para a esquerda, uma corrente de magnetismo purificador, que expulsa a matéria congestionada. Após esta preparação, a pessoa que vai efetuar a cura, procura derramar o seu fluido magnético e o seu prana pessoal sobre o paciente. Isto pode ser feito como, precedentemente, por meio de longos passes, sobre todo o corpo do enfermo, ou passes curtos sobre a zona atingida. Pode-se ainda empregar as duas mãos, fazendo passar a corrente da mão direita para a esquerda, atravessando a parte do corpo que precise de tratamento. O estudante compreenderá, sem dificuldade, quanto é desejável que goze boa saúde a pessoa que deva efetuar a cura. Sem isto, arrisca-se a transmitir ao paciente parte de seu magnetismo mausão. É preciso notar que nas curas magnéticas, as roupas, sobretudo os tecidos de seda, constituem obstáculo à corrente. Certas formas de alienação mental são devidas à má constituição do cérebro etérico, cujas moléculas não correspondem às físicas densas, ficando impossibilitadas de transmitir as vibrações dos veículos superiores. É de supor que tais casos sejam passíveis de cura magnética. Há sem dúvida outras maneiras de agir sobre o corpo etérico, pois os corpos mental, astral e físico estão tão estreitamente associados que um deles pode certamente afetar os outros. De modo geral, pode-se dizer que tudo o que favorece a saúde física reage favoravelmente sobre os veículos superiores. Músculos não exercitados, por exemplo, tendem não só a degenerar, como ainda a produzir congestão do magnetismo. Isso produz no duplo etérico um ponto fraco, que pode dar passagem a germes perniciosos, como os de uma infecção. Igualmente, a má saúde mental ou astral, quase sempre, mais cedo ou mais tarde, se traduz em doença física. A pessoa predisposta a agitar-se astralmente, isto é, a desperdiçar sua energia em emoções, preocupações e confusões por motivos insignificantes, arrisca-se a perturbar o corpo astral de outras pessoas sensíveis. Além disso, frequentemente, esta contínua agitação astral reage sobre o corpo físico, por intermédio do corpo etérico e dá origem a diversas moléstias nervosas. Todas as afecções específicas dos nervos, por exemplo, têm diretamente por causa as preocupações inúteis que, bem depressa, desapareceriam se se pudesse ensinar ao paciente a conservar os seus veículos em calma e em paz. A cura magnética quase que se confunde com o mesmerismo, que examinaremos a seguir. A cura magnética quase que se confunde com o mesmerismo, A cura magnética quase que se confunde com o mesmerismo, que examinaremos a seguir. A cura التода AFNoM A cura magnética quase que se confunde com o mesmo que o mesmo que o mesmo que se tomure com o mesmerismo,